E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Sem maldade ganhar pra vocês é inviável, só escutei suporte de vocês, isso é insuportável. Cê falou sinceramente uma 15 vezes, arredondando o homem ó, cê falou 16. Foi o que cê fez, cê perdeu todas as suas rimas, e agora eu tô dando coro nessas duas mina. E acabo com vocês duas junto, não corro de assunto nenhum, te mato em qualquer assunto. Mas na verdade não, cê não compete, na verdade é a história que se repete. Porque na verdade você não tá entendendo, por isso que você não tá desenvolvendo. Mas segura que a batida é essa, você vai me compreender, que na verdade aqui já não vai dar pra você. Então parceiro, entende o que eu tô rimando, cê falou que é suporte, seu gesto não suportando. Vejamos como a vida é, se caô, ela falou do suporte quando o Prado criticou. Aí ela fez suporte, fez suporte na levada, a mente não suportou que ela não tá rimando nada. Ela não tá rimando nada, e você é sempre fraco com a sua rima decorada. Por isso que eu falo, você vai se fuder, cê só ganha quando cê fala que é a cara de SP. Porque eu sou a cara de SP, se não fosse ninguém acreditava no rolê. Ah, perdeu o suporte, foi e sumiu. Você perdeu o suporte e a sua casa caiu. Cê tá na brisa da maconha, se é a cara de SP, SP já passou vergonha. Por isso mesmo não importa o alumbado, hoje a cara de São Paulo que vai sair amassado. Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz, e a cara de São Paulo é conhecida no país. Quem é a TKM quer fazer rima que presta, e a cara de SP e a cara do Nordeste. Você é muito torta, até porque eu não provo que a sua rima é torta. Vocês são falso quando são MC, pra minha cara de SP é o Big Mac e o Yogi. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E aí, me desconcentrei, deu uma rameirada no primeiro, mas não dá nada, até porque eu vou no corre do terceiro, pra matar esse cara, e sem citar terceiros, pra você entender. Espero chegar primeiro, o dia eu quero estar no topo, sem maldade, pode pá, mas pra isso eu não vou precisar te derrubar, até porque sem maldade eu vou, e aí eu te bato, eu também te bato. Quer chegar no topo, primeiro monte suas frases, pra chegar no topo, valorize a base, essa que é a parada, por isso eu tô na linha, cheguei no topo e percebi que eu já tinha tudo que eu quero, eu não espero, sem maldade eu não queria, mas eu tô ganhando de dois a zero, mas eu sou um prago, e eu sou forte, a cara de São Paulo é o gostinho da banana. O que é o nome do João? 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 O cara com seu próprio nome? Por isso a rima compara? Sem maldade, sem guarda, vai dar o modo pro cara? Papo reto, te garante, com seu nome, jão. Ouça... Sem maldade, aqui dentro você tá fugindo de penetce, você vai não fugir de perigo, essa que é a verdade, eu cadê seu fim. Salve para o menor do Jote, por festa do João? Renanzinho, vem Pode ir pra Sem modagem Agora que eu vou te matar Cê citou vários manos Citou vários camaradas Só que até agora Não citou nenhum Na tua quebrada E mesmo sem citar Eu sigo ganhando Não tem mais mais pra bater Tá fazendo Tá dominando Eu vou ganhar só Com Rima Flow Na hora partendo Tá no precipício Só ganha pra dele mesmo Porque a sua tá difícil Ó pro resto, João Eu não tô no meio ao dia Mas é machinho Eu tô te batendo Me solta a rima do cara Que cê tá desenvolvendo Eu tô desenvolvendo Porque você citou E com o nome de outro cara O Barrito ganhou Essa que é a parada Eu tô quebrada a parte Não tira a cara De São Paulo É o maquinho da Zona Leste Obrigado de coração mesmo Rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo Qual o batalho Que você mais gostou De assistir aqui no canal Rapaziada Qual o batalho Que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor bate e volta E qual o flu você acha Mais viciante das batalhas Rapaziada Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante Deixa aqui nos comentários Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Eu falo de animal Falante nesse instante Você sabe que você é rimapão Enquanto eu sou o Renato Você sabe que eu já não vou Dar perolas aos corpos Pois quando eu tô rimando Eu tô parceiro Você sabe que um vai ser muito foda E aqui você tá fudido Tipo as perolas que são as joias Mas um vai ser diamante E o meu é de marido Não, não Por isso que agora Amando aqui Você me intriga Eu não sou joia Eu sou biju Queria Por isso agora Eu sou biju Dentro dessa tua barriga Como se fosse Não tá naruto Você fica puto Por isso que eu te digo Como é Não tem essa cara de guiú Pro meu lado Você tem nada de rabo E pra mim tá faltando bem Não, não, não Eu sou Ya, me Ô Você tá me ouvindo Negócio de bola Você é a biju Só que você não entendi Que eu tô aumentando Esse clima Fazendo um desafio Só que daqui Vou falar que eu sou a biju Que rima E olha aí Fazendo meu freestyle Você sabe Que madura nesse instrumental Quer roubar a biju Você é um saque No que leve Você toma um pau Realmente eu sou o saque Não, não Talvez eu seja a hortagem Que eu sei que tava de ban Você é meu irmão Perante o rap Mas hoje em três vezes Eu vou ter que matar o clã Pra você proteger Que pra mim você não passa de um pão Na verdade eu fui tocado pelo rap Então eu chamo isso De marca da modição Suave Você vai matar o clã Mas deixou o sasque vivo Essa sua esperança Acabou morrendo na minha frente O sasque vivo tornou Logo o vento me cansa Matando esse cara que é saco Você tá ligando Que você vai tomar um tiro de basuca Se eu fiz talho errado Não te queimei pra bater na rua Esse fogo não padeia paga nunca Quero engança Por isso que na minha frente Sem piça Ei Na verdade mano Eu nunca vou ter de vingança Eu sou bem mais chegado Na toda da justiça Você vai ter que entender É como liga Aparecer em validade Isso é o que nos diferencia Nós dois vamos ter Você é a vingança E a verdade Não Sabe que eu tenho a vaidade Tô fazendo um verso aqui com humildade Fica tranquilo que eu tô rimando Partindo o clano do cara Aqui na metade Vem comigo que agora eu faço o verso E hoje na minha frente você sai Que verdade é essa? O cara que é o tira Que mata a própria mãe e pai Com certeza Dependido do que o governo pediu E eu fiz pelo meu clano Se você não entendeu meu parceiro Não conheceu a história Eu só lembro o irmão e minha irmã Por isso que pra mim você é um babarroco E na verdade não entende o que tá em jogo Cala tua boca Hoje eu queimo você na minha pente Igual é racista Jutsu bola de fogo 3, 2, 1 Eu tô fazendo meu freestyle Cê tá no banco dos réus Eu não sou o espaço Só quero o espaço nos réus Esse é o grafite Tô na trajetória Então minha alma é lapideira Vim aqui escrever a história Essa é a levada na rima Não desespero Você é 1.6 O meu freestyle é 2.0 Porque bate de frente Que eu te atoplero Eu só busco a verdade de você Eu não prospero E prospero até porque Meu barato, a rima é traca 2.0 ainda não é versão atualizada Porque de novo o DIT eu ganhei Ontem era banco dos réus Não fui acusado Amanhã é banco dos reis É simples assim Até porque Sempre a gente foi julgado Por causa improvisado Por ser um favelado Mas os que tem falado E só tem me julgado Tem provado Que são tudo um sequelado O lugar lá vem pra ser rei Eu só quero ser MC Porque pareceu um rei O outro tem que cair E no final das contas É sequela Uns querem buscar um lugar lá no chão Eu quero um lugar na favela Eu quero um lugar na favela Então pode ir pra ir E também quero a favela Ocupando todo lugar Todo lugar que eu não alcançava E eu sou perverso E ela vai ter acesso Através desses versos Acha bem Esse versos que nem é de poesia Só que a favela já frequenta Bairro de burguesia Só que essa diferença analisa Eu quero que ele frequente O dia a dia que ele não pisa Dia a dia que ele não pisa E gosta de fala Não querem diferenciar Mas agora meu mano Você sabe que é o argumento Então amanhã vai ter na tela Da buguelis E outro favelado vem sendo Outro favelado vem sendo firmão E pro filho do burguês O meu freestyle vai ser Mais que improvisação Mais do que improvisação E que às vezes eu travo Mas já destravo Igual a clock na canção Igual a clock na canção Passabilidade Pro filho do burguês Meu rap é um choque de realidade Tá vendo o cabelo Pensa que é a semelhança Enquanto pra favela Continua sendo esperança É, já pelo freestyle Até porque sabe que Eu vim mandar detalhe Você falou que é John Rhino Não tá no seu cerebelo É John Rhino Depois que perder a batalha Ela vai ficar com dor de cotovelo Vai, vai, vai Sabe que agora vai rimando Por isso que agora Mano, essa daqui que é a essência Fico com o ganou Com o do ego Depois da minha rima Toda a consciência Essa que é pinta Meu mano Você sabe que Essa daqui que é levada Na consciência Meu mano Eu sempre rimando Ela nunca vai ser pesada Você mudou uma mais Achei que eu cusar Mandeve a sucesso Você não soube elaborar Sabe por que Você não vai entrar Na mente do MC Porque a minha mente é peneira Na hora que o lixo entra Rapidamente ele vai sair É, só que você não entende Por isso que agora Mano, eu falo aqui por amor Se você não escuta O verso do Racionais Pode chamar de lixo Lá também nasce flor E se nasce flor É porque Eu falei que ele era Meu reino era o pulpo Já que eu sou reino É no lixo Isso daqui serve de atubo Eu não vou recitar Eu não vou recitar E se o mole nasce flor Na baía nasce hoje Do lixo nasce flor Que rima inovadora A ebrozinha Eu sou a Eduarda Mão de tesoura Oi! Mão de tesoura, meu mano! Mão de tesoura! Filho, você nem tem Te na levada A tesoura que eu quebra pra deixar os moleques chave na quebrada quer cortar minha raiz só que você nem teve nada como quando você corta minha raiz as quatro vezes surro tudo bem, mas você não entendeu nada com esse fogo metido tril essa raiz aqui é quadrada não é pra entender até porque sua irmã não é inovadora eu te ganhei facilmente brincando que eu trouxe a pedra, papel e tesoura sabe que eu faço um bagulho que é da vara por isso que agora amaram se achar que a metade é vada fala que eu tô cara com a raiva por isso que a pedra é papel e tesoura eu só meti uma apertada por isso que agora a mamãe não é só levada eu tô vendo como você perdeu eu mandei duas putz mesmo assim eu ganhando se travada uma salva de palmas obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada rumo aos 520 mil inscritos deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimeu Solo HD rapaziada e deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rimeu Solo HD rapaziada obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho tamo junto é nóis falou Rimeu Solo HD aqui Rimeu Solo HD Rimeu Solo HD